Sejam todos bem-vindos, clima dos melhores para a realização, esperamos, de um grande jogo de futebol. Você é o nosso convidado especial, participa pelo Twitter, na nossa hashtag, claro, está à sua disposição. As duas torcidas montam seus mosaicos. A bola já rola, vamos juntos! É o esticão. É o esticão. Levantamento feito, o jogo fica um pouco mais aberto. Olha a chance, recebeu, ele bate! Ele bateu, ele bateu! Com a bola dominada. Com a bola dominada. É o esticão. Chegamos a 30 minutos. Vai todo pro ataque. Vai todo pro ataque. Fez a falta e pediu desculpas. Sai pra afastar. Marcos Rashford. Fez a falta e pediu desculpas. Foi autorizado. Ligação, defesa, ataque. Ele bate! Sai pra afastar. Ficou com a bola ali. Com a bola dominada. Ele bate! Bonita recuperação ali. Falta cometida. Só na conversa. É o jeito dele administrar esse momento, Simão. É, o princípio do jogo é a igualdade. Quando o jogador comete a falta, ele não tem direito de mais nada. Ele não pode ficar na bola. Ajeitou. Acabou o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Já está valendo. Segundo tempo com bola em movimento. Prende, protege. Ele bate! Jogada aberta aqui pela direita. Ficou com a bola ali. Prende, protege. Erro no passe. É o esticão. É o esticão. Recebeu, adiantou, limpou, abriu o espaço. Impedimento confirmado. Tudo rapidinho, sem estardalhaço, sem festa, sem bolinho de jogadores em volta do juiz. Vai todo pro ataque, vai todo pro ataque. Ligação, defesa, ataque. Desarmado, desarmado, ele fica sem a bola. É o esticão. Com a bola dominada. Procura ângulo. Do Manchester United. Aite! Aponta ali uma nova substituição Com a zero Tocou mal Mostrou ali toda a sua falta de ritmo É o esticão Vai todo pro ataque, vai todo pro ataque Bem aberto Procura ângulo Fez a falta e pediu desculpas Ele bate Ele bate Obrigado a você que vai chegando, que vai se ligando Temporada de futebol europeu e de futebol internacional Na tela dos canais Inaspiano e Fox Sports Vai todo pro ataque, vai todo pro ataque Gol Do Manchester United A bola foi morrer no fundo do gol É gol do estirante Gol É gol A bola foi morrer no fundo do esticão erregale ao estricano Isso lhe é первый De futebol E a bola foi morrer Quando a bola foi morrer no fundo, vai todos do que o destino Ele faz a ligação Cavani No mano a mano É perigoso demais Trabalha, trabalha bem Gol Gol Do Manchester United E pegou um torpedo Bateu bonito Você está revendo aí Ajeita o corpo e fuzila Para arrancar aplausos e sorrisos Senhoras e senhores Ó É o esticão Jogada aberta aqui pela direita Cavani No mano a mano Bateu para fora Só o esticinho Ajeita Botando de qualquer maneira Ele bate Vai terminando o jogo, acabou Coloca ponto final Ponto final